Este filme foi rodado na região de Lages, Santa Catarina e a AMQ Produções Cinematográficas contratou os seguintes atores Tony Vieira João Amorim Heitor Gaiote Cleusa Ramos Lia Gonçalves Itajiba Carneiro Sui Morita Eli Antônio Dirce Moraes Altair Amorim Nivalda Amorim Dete Salgado Nadia Tel José Lopes Orizabel Portes Juliana Albuquerque Otávio Amorim Bébora Kerli Alberto Amorim Jonival Amorim Margarete Biela Chico Jacaré Borges Severo Francisco Moraes Gilberto Nunes Jusimar de Oliveira E na parte técnica foram contratados os seguintes profissionais Zé da Serra, eletricista Claudinei Mota Eletricista Geraldo Damasceno Juliana Albuquerque Henrique Borges Diretor de Fotografia Tony Vieira Diretor A montagem desta fita foi de Valmir Dias Dublada nos estúdios Ex-Ancovics O laboratório foi Kurt e Alex O laboratório foi de Valmir Dias Tava-se Oh vida minha Faz tanto tempo Que se passou Que me deu O nosso amor Como está aqui Vem por favor Quero sentir O teu calor Onde está? Vem, por favor Quero sentir o teu calor Quero sentir o teu calor Aí, João! Canta mais uma, João Uma só Esta é a última vez que eu canto para vocês, meus amigos Que eu tenho que ir embora Você vai embora mesmo, João? Vou Não resta outra saída a não ser ir embora Bom, então só me resta desejar boa sorte Muito obrigado a você, obrigado, hein? Tchau, João Obrigado Vamos levar café para o seu pai? Será que ele achou alguma coisa, mãe? Tomara que sim E este baile é o meu tormento Por que não me está cantando comigo? O teu sorriso é meu sorriso Tua alegria é o meu castigo E este baile é o meu tormento Por que não me está cantando comigo? Tchau, João Oh, bem Pegou alguma coisa? É, hoje eu estou com sorte Começou a aparecer algumas pedrinhas Ah, é? Deixa eu ver Que linda Quando você vender tudo isso, eu vou comprar uma televisão a cores É, eu acho bom mesmo É, eu acho bom mesmo Que ao menos assim você para de assistir novela na casa dos outros Ah, por falar em novela, eu já vou indo Tem muita roupa suja para lavar Tá bom, daqui a pouco eu estou lá Você precisa levar o Pedrinho para arrancar o dente Ele chorou a noite toda Oh, seu café está aqui Tchau Tchau Tchau, pai Tchau, Pedrinho Ah, meu amigo, prefeito Como vai? Quanto tempo, hein? Que prazer em ver você, rapaz Mais de 20 anos, olha Sua casa ainda está no mesmo lugar que você Ah, é? Que beleza Todo mundo sentiu a sua falta aqui Ah, tá, muito obrigado Felicidade Tudo de bom Vem, apareça, hein? Vem, apareça, hein? Tá aí, ó Pode escolher o que você quiser Eu ainda acho Que o senhor deve pensar bem Afinal, dar os seus filhos assim não é fácil Pra que serve todas essas pestes aí? Pode levar tudo se quiser Não Eu só quero criar um Pra mim tanto faz É tudo farinha do mesmo saco? Filho dessa tranqueira não presta Você quem sabe Eu fico com esse aqui Então pode levar Tá esperando o que, rapaz? Vai com ele Adeus, mãe Adeus, filho Tá vendo, seu ordinário Agora são só quatro Talvez encontre alguém que queira eles E você pode sumir no mundo Sua vaca Você vai embora, João? Vou Meu pai me deu pra esse homem aqui, ó Eu vou voltar nunca mais? Quando eu crescer eu volto, tá? Adeus Adeus Abra o meu peito, um garfo Parece que viu assombração Fala Fala com muita certeza Já cantei muita alegria O João? O João? Você tem certeza? Eu vou avisar, linda E você fica aqui Mas isso é uma coisa Vem cá E pra gente é uma brinqueza Quem quiser me visitar Adivinha quem chegou? Quem? O João O João? A desgraça dos infernos Assim não vai Acelera, mulher burra Burra é você E a tua mãe Que colocou um prego Tão grande nesse mundo Tá certo? Tá certo Mas cala essa boca E acelera esse carro E você Não grita comigo, não Porque senão Eu vou aí Quebra tua cara, tá? Tá certo Tá certo Tá certo Mas acelera esse carro aí Mulher do diabo Senão nós vai ficar aqui O ano todo Oh, meu Deus do céu Isso é uma desgraça Dos infernos Maldição dos capeta Vai, levanta Seu prego enferrujado Vai dirigir Tu não é homem mesmo Eu tomo conta disso aqui É, tá bom Então faz força que lá vai Olha isso Olha isso A besta desgraçada Que você me fez Mas olha só que bonitinha Parece uma porquinha Que rolou na lama Eu não sei onde tô Que eu não te mato Mulher Desgraçada Você não mata ninguém Rapaz Você só mata Dois pratos de comida Nessa barriga nojenta aí Eu tô ficando louco Tô vendo fantasma de dia O meu amigo João João cantador Ah, eu não acredito João cantador Mas é você mesmo, cara? Sim, sou eu mesmo Que legal, joia Ô, Nica Vem cá Ô, João Essa é a Nica É minha sócia Muito prazer, moço O prazer é meu Me desculpa estar assim, viu Mas é que esse desgraçado aí Me sujou toda O gato atrapalhado mesmo Não esquenta a cabeça Ô, Nica Você não sabe Mas o João aqui É o maior cantador De música sertaneja Do Brasil Não é tudo isso, não É bondade sua Não, você é bom É bom, sim Mas você disse Que ela é tua sócia É O que ela faz? Ela não faz nada E você? Eu ajudo ela Ah, mas deixa isso pra lá É uma história Muito comprida Fala um pouco de você, vai? Ah, eu não tenho nada Pra contar Voltei para ficar É? Eu gosto da Linda E ela mora aqui, né? É, sei, sei Mas você tá afim De casar mesmo com ela? Eu tô Mas você não sabe Que a família dela Não gosta de você Ah, mas o que interessa É que eu gosto dela É, mas se você Pensa em casar com ela Bom Acho que não vai dar não E o que é Que você tem com isso Pra ficar se metendo Na vida do moço, hein? Ô, mulher Se você não sabe O que tá acontecendo Fecha essa matraca, mulher O Coronel Pedro E aqueles vagabundos Puxa-saco dele Tão matando Mais do que febre amarela Então explica, cara E eu tô explicando Calma, calma É, mas eu vou te explicar Eu vou te explicar Mais uma vez Rico Casa com rico E o Coronel Pedro Já prometeu a Linda Pro filho de um fazendeiro Mais rico ainda E o meu amigo João aqui De riqueza não tem nada Só tem esse violão O Coronel Pedro Prometeu a Linda Pra quem, amigo? Ah, eu não disse nada Você disse Eu ouvi Não Você é meu amigo Ou não é? Bom Isso eu sou, né? Mas eu ouvi assim Assim De mansinho, sabe? Um papo furado Lá no bar da Andréa Que nada, gato Eu tenho certeza Que ela gosta de mim E eu vim para buscá-la Mulher Vamos pra cidade Que isso aqui vai pegar fogo E se você me sujar de novo Eu vou te dar um dentro da boca Ah Parem Primeiro vamos tirar seu carro do barro É, tá certo, tá certo Mas eu não aguento mais essa mulher Viu, bicho Ela é maluca Eu não entendo Calma, calma Vamos tirar o carro Tem volta pra sustentar um carro igual a você O quê? Ah, não me assustou E senta logo aí Demorou Aí Vem cá! Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá! Ei! Me dá licença, oi! Ai, eu caí! Que legal! Eu vou tomar um banho legal e vocês eu quero que se lasquem, seus inundos! Ô, meu vagabundo! Ah, que água gostosa! Ô, grande cacique, olha lá! Vamos nessa! O que é que vocês querem? Nada! A gente só quer falar com você! Meu marido tá trabalhando lá em cima, fala com ele! Mas o negócio é com você, gracinha! Ô, Pedrinho, vai chamar seu pai? Segura o garoto! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vim cá! Vem cá, vim cá! Não... Vá pra na bunda! Você vai me paga agora! . . . . . . . . Fica quieta! Fica quieta! Eu disse que precisava falar com você! Sua boca tira a mão! Fica quieta! Agora você vai morrer bem devagar! Fica quieta! Tira a mão! Fica quieta! 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 Quer dizer, Diana, não precisa ficar esculaçando a gente. Está sabendo? Você está vendo essa medalha aqui? Eu ganhei no Vietnã. Eu sim. Sou um herói. Nós todos aqui sabemos do traço que fizemos com você. Está sabendo? É, sabe? Então diga! Nós vamos para o Paraguai. Encontrar aquele pilantra do seu noivo que te estrupou e roubou suas joias. Vamos dar um cacete nele. E onde é que eu entro nessa história? De vocês terem matado aquela pobre infeliz lá no meio do mato, hein? Fala! Mas eu não queria matar aquela mulherzinha na beira do rio. Viu, pistoleira? Mas ela me arranhou tudo. Olha aí. Não é, grande cacique? Claro, chefe. Xí, cara. O que foi, hein? O meu relógio ficou na mão daquela mulher. Sabe o que isso significa? Sei. Que você é um grande idiota. Você viu o que você foi arrumar? Você deixou lá uma pista para a polícia, né? Vamos lá buscar. Você ficou louco, chefe. Nessa altura já descobriu o cadáver. Deve estar assim de gente lá. Eu não falei matar a criança da zapo. Cala a boca, seu imundo! Como é que eu fui marcar uma touca dessas? Não fique nervoso, mestre. Ninguém viu a gente matar aquela mulher. E depois, defunto não fala. Não é, pistoleira? Pistoleira é a tua mãe. Meu nome é Diana. Entendeu? Presta atenção. Eu vou arrumar um hotel para vocês dormirem. E ninguém põe a cara na rua, porque senão a polícia vai suspeitar de vocês. Entenderam? Eu não durmo em hotel. Ah, é? E eu posso saber onde é que o distinto vai dormir? Eu vou dormir ali nas madeiras, junto com as estrelas. Por mim, vocês podem dormir até no inferno, contanto que ninguém saia daqui. De acordo? Eu vou dormir ali nas madeiras. Fica, Ramon. O que eu pago não é muito. Eu sei, mas o pouco com Deus é bastante. Não, coronel. Eu vou procurar outro negócio. Outro lugar melhor para mim. Vou atrás das terras que o governo está dando. Bem, se é assim, tome aqui seu dinheiro. Obrigado, coronel. De nada. Se precisar de alguma coisa, sabe o caminho de volta. Eu agradeço, coronel, mas aqui eu não volto mais. Então, adeus. 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 Eu vou buscar água para ela. Vamos, filha. Vamos. Onde você pensa que vai? Eu vou embora daqui, dessa fazenda. Eu já acertei as contas com o coronel, seu irmão. Mas quem manda somos nós. Estou querendo viver em paz. Aqui não dá mais para mim. Mas você não vai sair daqui sem me pagar. Assim sem mais nem menos. Será que cinco anos de trabalho ainda não deu para pagar? Não deu, não. E é melhor voltar a trabalhar enquanto é tempo. O senhor vai me desculpar, mas eu não volto mais aqui, não. Você é que sabe. O senhor vai desculpar, mas eu vou levar em paz. O senhor vai desculpar. Ah! Ah! Oh, meu Deus! Como é que eu vou viver sozinha agora? Tudo pronto, patrão. Ainda sobrou esse dinheiro que estava no bolso dele. Guarda para você. Muito obrigado, patrão. Alguém te viu? Não, ninguém me viu. Bom trabalho. Obrigado. É o homem mesmo, acabou de chegar. Bom trabalho. Obrigado. Ei, mano. Te prepara que o homem voltou. Quem? O tal de João Cantador, que a linda gosta dele. Ah, é? Até que enfim chegou o dia, hein? E sabe o que foi que ele falou? Não. Que só sai da cidade morto. Então manda preparar o caixão dele. Aplausos. 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 Sabe essa amor, quem foi que bebeu a minha cerveja? Você está louco, ninguém bebeu a sua cerveja. Olha aqui, eu já matei um, por muito menos do que isso. Ah, só faltava essa. O amor não tem fronteiras Quanto mais eu sou pisado, mais eu fico apaixonado E amarei a vida inteira Passa de mim o que quiser, mulher O amor não tem fronteiras Quanto mais eu sou pisado, mais eu fico apaixonado E amarei a vida inteira Passa de mim o que quiser, mulher O amor não tem fronteiras Quanto mais eu sou pisado, mais eu fico apaixonado E amarei a vida inteira E o meu pedido? Já está pronto? Vai comer aqui ou quer que leve lá em cima? Pode levar lá pra cima Tá certo? Ô, franguinha O pedido dela é pra levar no quarto Deixe comigo, mano Eu faço tudo o que ela quer Jota, é sua vez Falou, meu irmão Dá um valetinho aí pra você Bati Só você que tem É porque eu tenho sorte, ué Eu não falei pra você que jogar com mulher só dá azar Quanto mais eu sou pisado, mais eu fico apaixonado E amarei a vida inteira Passa de mim o que quiser O amor não tem fronteiras Quanto mais eu sou pisado, mais eu fico apaixonado E amarei a vida inteira Vai beber alguma coisa? Não, por enquanto não Tá chegando ou tá saindo? Estou de passagem Enquanto ficar por aqui, fique à vontade A casa é sua A senhora pode me dar uma informação? Se eu puder Por acaso a senhora já viu isso aqui na mão de alguém? Não, pra dizer a verdade, não É uma pena, sabe? Porque eu encontrei isso aqui E tô procurando o dono pra devolver, sabe? Sinto muito, moço Não sei de quem possa ser Ah, se alguém procurar, diga que tá comigo Vi a sorte negou, mentou direito De viver com quem amo demais Sigo em frente à procura do nada Muitas vezes andando para trás Eu falo uma vez só Antes do solo aparecer Pega a sua trouxa e essa maldita viola E some desta cidade Eu disse Falo uma vez só Carlão, dá um susto nele Chega pra lá Canta uma música aí pra mim, ô cara Qual é a música que o senhor quer? Juazeiro de Luiz Gonzaga Infelizmente essa eu não sei Mas ninguém diz não pra mim Mas o que eu posso fazer? Não serve asa branca? Se você não sabe cantar Então pra que serve esse maldito violão? Agora, vagabundo Você vai pagar um trago pra nós Ah, mel, qual é a sua, car? Ai, ai, ai Ai, ai, meu Merdito actually Eu já não falei que minha casa é uma casa de respeito? Obrigado, amigo. Levanta, seu desgraçado! Cadê? 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 Agora eu quebro a cara de um! Não me segura, não! Cala a boca! A briga já acabou! O quê? A briga já acabou! Linda, preciso falar com você. Fala, pai. Eu estive pensando e cheguei a uma conclusão. Tenho que acabar com essa coisa toda e acertar a data do seu casamento. Mas, papai, eu não sou um objeto qualquer. Eu tenho sentimentos. Mas uma boa filha deve obediência aos seus pais. Não sobre minha vida particular. Eu sou bastante crescida para saber o que quero. Linda, nós sempre seguimos a tradição da família. Meu avô, meu pai, eu, todos casamos com pessoas de nossa classe. Eu não quero saber de nada disso, pai. O que me interessa é a minha felicidade. Você vai casar com o filho do Coronel Honor. Estamos conversando. Nada disso. Você pode mandar no seu gado, mas não em mim. Ai! Calma, linda. Não chora. Você vai casar com quem eu quiser, entendeu? Pedro, respeite os sentimentos da menina. E com você não foi do mesmo jeito? Seu pai não prometeu você para mim? Era outro tempo, Pedro. Hoje as coisas são diferentes. Diferente coisa nenhuma. É tudo igual. Ela vai casar com quem eu quero. Eu já prometi para o filho do Coronel Honor, que são meus amigos. Não é assim que você tem que entrar no assunto, Pedro. E de que jeito você quer que eu fale? Ela é rebelde e não vai aceitar esse tipo de coisa. Aceitar o quê? Ela tem que aceitar. Olha, doutor delegado, o senhor nem imagina. Veio quatro caras para cima de mim. O primeiro entrou e eu... Aí veio o segundo e eu... Aí o resto é tudo correndo e caiu fora. E daí para frente eu não vi mais nada. Não vi nada. Como é que aconteceu isso aí, dona? Doutor, foi legítima defesa. Isso eu posso lhe garantir. Ô dona, olha lá. Foi ele que matou seu marido? São todos da mesma laia. Eles trabalham para os irmãos do Coronel Pedro. Foram eles que mandaram matar meu marido lá na estrada. A senhora vai para a delegacia comigo para prestar depoimento. E você não saia da cidade enquanto eu não resolver tudo isso. Sim, senhor delegado. Ih, para mim o João está ferrado. Por quê? Por quê? Chegaram dois bandidos ali, quebraram o violão dele e falou... Você tem que sumir da cidade. Agora chegou o delegado e falou... Tem que ficar. Está parecendo cueca de zero. Xiii. Então, se correr, o bicho come. Se ficar, o bicho pega. Quer saber de uma coisa? Para mim, o João está puzilado, tá bom? Opa! Mas que desgraça é essa, rapaz? Fala com a boca da cara, homem. Você não está vendo que ele é mudo? Eu sei que ele é mudo, mas não é cego e nem é sordo, entendeu? Como é que está meu amigo mudinho, tudo bem? Às nove horas. Diz que eu estarei lá. Às nove horas, tá? Obrigado. Meu irmão, quer um conselho? Sai dessa que é fria. Você não sabe de nada, gato. Por acaso você não viu esse relógio aqui na mão de alguém? Olha, na verdade eu nunca vi. Eu moro aqui há tanto tempo, mas nunca vi esse relógio na mão de ninguém. É uma pena. Queria devolver para o dono dele. Pode ser uma relíquia, um negócio de valor. É, mas por aqui nunca vi esse relógio, não. É. Mas eu vi um ônibus parado ali. Você deixou dormir lá essa noite? Claro, senhor. Só pode se ajeitar lá. Fica à vontade. Tá, obrigado, hein? Até logo, senhor. Onde é que você estava? Tem um ano que nós estamos esperando você aqui, pistoleira. Será que somos palhaço, é? Ah, é? Tá nervosinho, é, cara? Pois vai ficar muito mais depois do que eu tenho pra te contar. Contar o quê? Você não queria saber do seu relógio? Pois bem, ele tá na mão do homem. Que homem, pistoleira? O marido da mulher que você matou, né, seu otário? Tá vendo? Eu sabia que a gente ia estudar nada. Agora aquele cara deve estar na nossa cola. Ah, ele está querendo me jantar. Pois eu vou almoçar ele primeiro. Matar mais um homem é rabo de foguete. Meu negócio é estrupe. Tô fora dessa, cara. O quê? Você acha que ele vai atrás de mim e deixar vocês vivos? Estou enganados. Nós temos que ir atrás do cara e pegar o relógio, que é a única prova que ele tem contra nós. Epa! Nós não. Eu tô fora dessa, meu. Eu só contratei vocês pra dar um pau naquele malandro que roubou toda a minha grana e minha joia e ainda fugiu pro Paraguai. Então vamos colocar gasolina e vamos embora. Amanhã a gente chega na fronteira. Mas colocar como, cara? Se tá tudo fechado. A gente abre. Epa! Sem violência. Sem violência. Chega de encrenca, hein, gente? Está bem, meu amor. Sem violência. Nós vamos ver essa gasolina, tá bom? Deixa pra mim, cara. João. Eu não aguento mais essa situação. Calma, meu amor. Eu vou resolver isso tudo. O importante é saber que realmente você me ama. Claro, João. A vida sem você pra mim não tem sentido. Então, linda. Não vejo outra saída. A não ser a gente sumir no mundo. Com você, João. Eu vou pra qualquer lugar. Pra mim, tanto faz. Não sei lá. Não sei lá. Com você, João. Uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. O que é isso? O que é isso? Eu vou dormir mais uma noite aí e amanhã eu vou-me embora. Fica à vontade, pode se ajeitar. Falou. Volta quando quiser, hum? Obrigado. Tchau. Tchau. O que é isso? Não tem, então agora você vai morrer. Mestre, não precisa de chave não. Está aberta. Agora é tarde. Esse já dançou. Tem que morrer, né? É isso mesmo. Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Está vendo aí, amigo? Vai lá, de cá. Pega ele. Está bom, está bom. Tchau. 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 Meu Deus. Esses caras ficaram todos loucos. Não é nada disso. Esses caras ficaram todos loucos. Esses caras ficaram todos loucos. O senhor vai me dar licença, porque eu já estou fechando. Quanto é? Trezentos e cinquenta. Oh, franguinha, você pode ir embora. Já é muito tarde. Amanhã você volta cedo para a limpeza, viu? Tudo bem, dona Andréa. Toma cuidado, porque é muito perigoso você andar sozinha essa hora pela rua, tá? Precisa ter medo não, dona Andréa. Tchau, Magalhã. Tchau, franguinha. Tchau. Quer saber? Eu estou pouco ligando para essa festa. Ela não tem sentido nenhum para mim mesmo. Mas tem tanta gente lá fora. Você tem que brilhar mais do que todos. Sorria, vamos. Tá bom, eu vou. Mas se eu não aguentar, eu largo essa festa e vou embora. Você está louca? Não me faça uma desfeita dessas para o seu pai. Ele é capaz de morrer do coração. Não me faça uma desfeita dessas para o seu pai. Não me faça uma desfeita dessas para o seu pai. Eu vou. Ô, Cleve, prepara aquela resca, eu quero ver você parar no pelo dessa bicha. Abre o meu peito, garoto, para cantar com perfeita. Tudo que eu irei falar, para não ter certeza. Já canto com a garota, já canto com a garota. Gosto muito da milagre, nunca gostei da grandeza. Mas isso é uma coisa, que pra gente é uma riqueza. Tá pronto aí, moçada, então vamos lá. E ver a minha beleza, para o momento preciso. Envolver meu paraíso, recanto da natureza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos Boa noite, delegado, muito obrigado pela sua presença Boa noite, minha senhora, muito obrigado pela sua presença Boa noite Por gentileza, o salão é alegre Obrigado Oi, comadre. Boa noite, coronel. Muito obrigado pelo seu convívio. Boa noite. Ô, coronel, me dá vergonha de oferecer uma festinha tão modesta como esta. Que isso, coronel. A festa tá uma beleza. Muita linduídea. Mas eu queria oferecer uma festa bem melhor para homenagear o noivo de minha filha. Infelizmente... Que isso, coronel. Eu gosto de todas as festas. Até de queimeste. Sabe, comadre, eu fiz o licor que o compadre gosta. Uma garrafa pra vocês. Ah, é? Que bom. Meu bem, vamos tomar o licor que a comadre fez especialmente pra nós. Olá, como vai, meu rapaz? Tudo bem. É um prazer ter você aqui na minha fazenda. O prazer é todo meu, coronel. Bom, eu não vou falar muito. Vocês são jovens e numa ocasião como esta devem ter muito o que conversar. Com licença. Vamos dançar? Que cabelo bonito, hein? Que isso? Nunca lhe dei essas liberdades. O que lhe tem? Não quero, me solta. Tire a mão dela. Eu já lhe falei mais de 500 vezes. Meu irmão quem a criou, ele a tem como filha. Tá certo, tá certo. Escuta, você está triste por quê? Uma festa tão linda como esta? Tem coisas que não se pode explicar. Pode ofender. Mas, ofender a quem? Talvez a meu pai, meus tios e a você. Ah, já sei. Tudo que seu pai disse é mentira, não é? Ele faz questão que eu case com você. Aquela coisa de casamento prometido, coisas de velhos, não se usa mais. Você tem razão. Só que tem uma coisa. Se você contar ao meu pai o que nós conversamos aqui, ele me mata. Não mata, Ana. Mas... Sabe o que acontece? Eu vou contar um segredo pra você. Segredo? É. Que eu tenho uma garota longe daqui. De quem eu gosto muito. Mas o meu pai não sabe ainda. Mas é com ela que eu vou me casar. É? É. Oh, meu Deus. E eu que pensei que tudo estava perdido. Então, nós vamos fingir que estamos apaixonados. Só pra não estragar a festa que está tão bonita, né? Eu não sabia que você era tão legal assim. Oi, doutor. Boa noite. Tudo bem? Ah, está tudo bem. Escuta, se eu precisar ver lá o roubo dos meus cavalos lá, hein? Ah, sim. Eu vou aproveitar isso. Você pode ficar tranquilo. Que a vontade, hein? Obrigado, obrigado. A casa é sua, doutor. Obrigado. Levanta, vagabundo. Não te falei pra você sumir daqui? A minha sobrinha não é pra vagabundo igual a você. Isso. Assim. Isso. Assim. Safado. Vou te estourar os miolos agora. Parem com isso. O delegado da gente está lá dentro. Vocês querem complicar as coisas? Dessa vez você está com sorte. Da próxima você não escapa. Maldita hora em que eu contratei vocês. Um trabalhinho de merda e olha a confusão que eu fui me meter. É, mas ninguém queria fazer nada. De repente apareceu aquele louco dando tiro em todo mundo. Fazer o quê? Eu não falei com vocês que ele queria jantar a gente. Eu devia ter acabado com ele lá. Onde você vai? Sei lá. Vou pro inferno. Pra qualquer outro lugar. Menos ficar junto com os abutres como vocês. Essa pistoleira ainda vai dançar na minha mão. Já está passando da hora. Dani. Vem cá. O que é que vocês dois estavam bochichando lá, hein? Ele estava me contando que viu três caras mal encarados que não são daqui. Dormindo lá na madeireira. Ele acha que pela aparência deles são os mesmos que mataram a família do rapaz lá do garimpo. É, isso é muito bom. Vou fazer uma visitinha pra eles. Dani, não fale isso pra ninguém. Mas nem pro meu irmão. Entendeu? Entendi, sim, senhor. Tá despreocupada com alguma coisa, meu amor? Tô. A franguinha não apareceu até agora. Por isso eu tô nesse sufoco. É mesmo, né? Você sabe que ela é doidinha por mim, né? Qualquer dia eu acabo casando com ela, viu? Ah, não enche o saco. Vai lá e procura ela pra mim. Eu vou porque eu sou gamado. Senão eu não ia não, hein? Eu não ia não. 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 Tá uma delícia. Tá uma delícia. Bati! Olha, olha aí. A moça tá voando cedo aí. Tá tirando carta de baixo das pernas. Eu vi, eu vi. Eu vi! O que que houve, cara? Não sei, tem alguma coisa errada. Fazer negócio com mulher sempre deu azar. O que que você pretende fazer? Não sei. Vou pensar, vou pensar. Peraí, peraí. Gente, peraí. Para. Por isso que ela subiu. Por isso que ela subiu. É isso aí. Larga a moça, senão mata um. Calma, companheira. Ela já está morta. Aqui, ó. Meu Deus. Quem fez uma coisa dessas, na certa, nunca teve mãe. Ei, o que está havendo, amigo? Eu não te conheço. Mas eu te conheço e é o bastante. Eu não fiz nada contra você. Ah, aí é que está. Não fez para mim, mas fez para a mulher do garimpeiro, para o filho dela. E aquele negócio do posto de gasolina? Você também estava lá. Ah, mas eu, 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 eu... Calma, amigo, calma. Aqui ninguém é dedo duro, não. Como assim? Vamos fazer uma troca de favores, amigo. Troca de favores? Qual é a encrenca? Tem um tal de João Cantador aí pela cidade, que anda com o violão embaixo do braço, que precisa desaparecer da cidade. De preferência, morto. É, é. E como ele anda cheio de amigos, você leva uns dois ou três homens meus. Se você fizer o serviço direitinho, nós ficamos de bico calado. Se não, o delegado fica sabendo de tudo que vocês aprontaram por aí. Tá certo, tá certo. A gente ia mesmo pro Paraguai descansar um pouco, né? Faz o seguinte, o senhor dá um carro, um pouco de gasolina e um dinheirinho pras despesas. E nós topamos. Né, pessoal? Claro, claro. É claro, mestre. É assim que eu gosto. Então manda furar um buraco bem fundo pra ele e quem estiver do lado dele. Ah! Calma, amigo. Sou eu, o João Cantador. Cuidado, hein? Você chegando assim pode tomar um tiro. O que você está fazendo aqui? Estou indo embora e vou levar ela comigo. Ela quem? A filha do coronel Pedro, a linda. Sobrinha daqueles caras. Ah, eu sei. Quer dizer que a briga toda foi por causa da moça? Sim, foi. Mas estou esperando escurecer e vou cair no mundo com ela. Então eu acho melhor você comer um pedaço da minha carne, porque pelo que eu estou sentindo, vai ser sua última janta. Muito obrigado. Estou sem fome, amigo. Bom, eu já vou indo e... Se a gente não se vê mais, muito obrigado pela ajuda que você me deu lá no bar. Não foi nada, não. Até a próxima. Adeus, amigo. A gente quer falar com você, viu, pistoleira? Mas o que é que está havendo aqui? É que houve uma mudança no nosso trato. Mudança? Mas que papo furado é esse, hein, gente? Acontece que nós vamos fazer um serviço extra. Aqui primeiro. Serviço extra? E eu posso saber para quem? É para você, neném. O quê? Aqui ninguém mais precisa de você, entendeu? Pensou que ia passar de liso, né? Sua vaca. É isso aí, companheiro. E você sabia que nós já temos o novo patrão? Aqui mais ninguém precisa de você. E vai deitando aí que nós vamos dar um trato em você. Vai! Solta! Tudo o que você pediu está aí na mala. Você sabe, né? Não abre a boca para nada. Não se preocupe. De mim ninguém saberá nada. Bom, acho que ele já está chegando. Toma cuidado. Eu nunca vou esquecer de você. Vai. Vai com Deus. Vamos embora, meu amor. Rápido. É, esse bar já não é mais o mesmo sem a franguinha. Eu custo acreditar o que fizeram com ela. Olha aqui, gato. A gente não vai embora daqui. Enquanto não descobrir quem matou a coitadinha. Ô mulher, sabe que agora você falou uma coisa que presta? O quê? Está me chamando de idiota, é? Idiota? Cem vezes idiota. Você viu a confusão que se arrumou? Quando você colocou essa carta na perna. Bubiou, minha filha. Dançou. Tinha que fazer como eu te ensinei. E você lá sabe alguma coisa para me ensinar? Você é um tremendo parasita. Olha essa boca. Vamos parar com essa discussão aí que eu quero fechar, certo? Eu vou embora dormir, que esse cara já me encheu o saco. Ah, vai, vai. Ô André, me dá a penúltima aí para mim quebrar o azar. Só mais uma, hein? Bebe e cai fora. Falou, está certo, está certo. Olá, pessoal, tudo bem aí? Boa noite. Falou, pessoal. Eita. O que está vendo? Eu não estou entendendo, gente. Olha aqui, vagabundo. Solta ele. Solta ele. Olha aqui, vagabundo. Eu estou querendo uma informação. E como eu sei que você não vai dar mesmo, eu vou quebrar sua cara. Eu vou quebrar sua cara. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Eu estou procurando um tal de João Cantador. E sei que você é amigo dele. E vai me dizer onde ele está. Ah, mas era isso, rapaz. E precisava você quebrar minha cara? Olha o que você fez com o meu nariz, cara. Então você vai falando logo, senão arranca o ele. É. Ai, eu falo. O João Cantador foi embora faz tempo. A essa hora ele está muito longe daqui já. Ah, é? Olha aqui, vagabundo. E esse tal de Dudu do garimpo, que anda mostrando um reloginho de ouro numa correntinha para todo mundo aí, hein? Onde é que ele mora, hein? Ai. E esse é brabo. Muito brabo. Você quer um conselho, meu amigo? Não se meta nessa não, porque isso é fria para você. Sai dessa, malandro. O que é que você quer com ele, hein? Ah, é? Ai, 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 meu nariz. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu nariz. Vocês estão me matando, gente? Meu cabelo, rapaz. Não é da sua conta, vagabundo. Onde é que ele mora? Meu cabelo, rapaz. Meu cabelo, rapaz. Fala. Para, para, para. Eu vou falar. Ele mora ali na beira da estrada, num ônibus velho abandonado. Então leva a gente lá, po. Onde é que ele mora? Ei, 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 ei. Pelo amor de Deus. Eu morro. Agora eu mato um, senhor santo. Aponta a cara aí que eu mato mais um. Vamos embora, pessoal! Essa mulher está muito louca! Linda, linda, já é tarde. Vamos embora, meu bem. Vamos? Você contratou os homens? Contratei mais de 20. Dessa vez ele não escapa. Então vamos disparar os homens para essas montanhas lá fora e cuidar com a minha sobrinha, hein? Passaram por cá, chefe. É muito pouco tempo. E se foram nessa direção? Ah, ótimo. Então vamos fechar o circo. Vamos embora, pessoal. Você não pode achar ruim. Foi você que inventou esse casamento. E se algo de ruim acontecer com ela, você que é o culpado. Eu? Como eu? Se tudo que fiz foi pensando na minha família, principalmente na felicidade dela, que é mulher, ela não disse para um dia? Não, ela não me disse nada. Eu só notei hoje de manhã, quando fui no quarto dela, e não tinha ninguém. E o pior é que seus irmãos foram todos atrás deles. Já vi que nessa casa sou o último a saber o que acontece. Meu Deus do céu! Que foi, cara? Que foi? Onde será que ela mandou fazer suísque? Por quê? Está ruim? 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 Acende um fosso aí que você vai ver. Eu explodo que nem uma bomba. Não gostou, não é? Então vá beber em outro lugar, tá? Vagabundo! Ah, tá vendo? Tá vendo? Queima toda a minha estripa! E ainda quer reclamar! Ah, vem! Quanto é? 50 cruzados! Com licença. Eu preciso falar com vocês. Então fala. Eu sei quem matou a garçonete. A franguinha. O quê? É mesmo? Claro! Ô, Andréa, vem cá! Vem ver o que ela está falando aqui, ó! Que foi mesmo o que você falou? É isso mesmo, gente. Eu já não aguento mais. Esses pilantras vieram comigo para essa cidade. E a gente estava indo para o Paraguai. De repente, eles mudaram totalmente a cabeça. Foi eles que mataram a mulher e o filho do carimpeiro. E agora mataram a franguinha. Vê se pode. Que sacanagem! Ô, Andréa, nós temos que pegar esses caras. Mas é claro. Olha eles lá! Não atirem em minha sobrinha. Só atirem no homem. Fica aqui que eu vou atrás dele. Eu não te falei, Nika. Nós não vai encontrar o homem coisa nenhuma. Ele sumiu? Será? Eu não acredito. Ah, eu estou te falando. Está procurando alguma coisa, moço? Ué, você é fantasma? Está nervoso por quê? Não, não. Eu não estou nervoso, não. Eu só queria falar uma coisa com você. Pode falar. Você não queria saber quem matou sua mulher e seu filho? Eu ainda quero. Pois eu sei quem foi. Quem foi? Ah, foi um tal de Danca. Ele e os vagabundos que andam com ele. Que andam assim, ó, todo enfeitado, de corrente no braço, para todo lado. Todo assim. E onde eu posso encontrá-los? Bom, ele se uniu com o tio da linda e está nesse mato aí atrás do João. Ah. Pois então esse João Cantador arrumou mais um amigo para morrer do lado dele. Ah, dois. Porque eu também sou amigo dele. Três, porque eu também estou nessa parada. Ah, você vai ficar na perua vigiando. É garimpeiro. Desgraçado. Aquele lá é o garimpeiro maluco. A gente mata os dois e está tudo liquidado. Vamos explodir aquele rancho com os dois dentro. É isso mesmo. Vai lá. Aquele lá é o garimpeiro maluco. 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 Sai daí, garimpeiro maluco, eles vão dinamitar o barraco. Tá vendo isso aqui, cara? Eu trouxe do Vietnã. Joguei numa casa, tava assim de soldado. Mandei os 100 pros ares. Quando eu jogar, você corre, falou? Falou, falou. Garimpeiro, você tem um palco com o diabo. Quero ver você sair dessa. Não é que esse garimpeiro é esperto mesmo, cara? Doutor delegado, o senhor desculpa a gente de ter vindo aqui na sua casa. É que nós passamos lá na delegacia e o senhor não estava. Não, não tem importância. Qual é o problema? É que essa moça aqui sabe quem foi que matou a franguinha. É mesmo? Quem foi? Só a franguinha não. A mulher e o filho do garimpeiro também. E o vigia lá do posto? Foram eles que mataram. Eu tava lá e vi. Onde eu posso pegá-los? Ah, eles estão trabalhando pros irmãos do coronel Pedro. O coronel Pedro é muito meu amigo, mas agora ele que me perdoe. Mas aqueles dois irmãos dele foram longe demais. Eu vou atrás dele. E aí E aí Não, não, não. Tá vendo? Você não queria que eu viesse. Se eu não estivesse aqui, você, ó... Epa! Aqui não, mano! Eita aí, mulher! Você vai acabar morrendo! O que foi que ela te disse? A Dani disse que os seus irmãos foram contratar uns pistoleiros para matar o João Cantador. Meus irmãos? Metidos com pistoleiros? É! Mas por que você não me disse? É que eu estava com medo do senhor. Meu Deus! Estou cego! E para onde eles foram? Eu não estou bem certa. Mas eu acho que eles foram para as montanhas. Meus irmãos! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não posso viver sem ele, pai Então se vai viver na minha família, ajuda aqui, moço Está demorando por quê, moço? Para casar com filha minha tem que ser macho que nem eu Gente minha não pode ser jogada no mato Oh garimpeiro, para onde você vai? Eu vou para as montanhas buscar o ouro que tem lá Ah, foi um prazer brigar do seu lado, hein? Foi meu também Eu não falei para você me obedecer Falei para você tomar conta da perua Qualquer dia você vai tomar um tiro na cara para não respeitar eu Obedecer o quê, cara? Você é um trocha, safado, um bucéfalo Olha aqui, se não fosse eu, você tinha levado um tiro no meio da bunda Ah, o quê? E tem mais bucéfalo para você E tem mais uma coisa, você é um parasita Quem te sustenta sou eu Ah, cala essa boca Não me enche o saco, pelo amor de Deus Lembrando um tiro no meio da bunda A CIDADE NO BRASIL 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 Não! 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 Tá vendo? Você não queria que eu viesse! Se eu não estivesse aqui, você, ó! Se eu não estivesse aqui, ó!